Se mexe bastante ali no meio do gol, goleiro da equipe do Internacional. B, autorizado, foi para a bola. E o gol. Gol do Grêmio. B, garante a primeira cobrança. Faz o gol ali, o camisa número 9 do Grêmio. Você acompanha no replay. Embatido ali pelo B, o P, o número 10, o Caio, está na bola. Autorizado, ele bateu e o gol, bateu bem, bateu bem o Caio. Bata a disputa de pênaltis aí, você confere. Batida de perna esquerda, bem no alto. Particularmente os convertidos, um a um. João Henrique, autorizado. Na bola, o gol. Com toda a classe, com toda a categoria. O gol do João Henrique. Embatido ali, olhou para o goleiro. Decidido, escolheu o canto. Chapou no canto, espaço para trás. Foi para a bola, bateu e o gol. Gol da equipe do Inter. Em toda. Com 16 as costas, ele. Chuta, chuta. Autorizado. Foi para a bola, bateu e o gol. Ai, 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 chuta, chuta. Com alguma emoção, mas o gol. Rapaz, isso aí deixou nervoso, hein? Vibra muito ali. O camisa 16, você confere. Ele bateu por baixo. Nossa, ela passou por baixo ali do goleirão da equipe do Inter. A bola, camisa número 3. Foi para ela, autorizado. Com classe, com categoria. Bateu e o gol. Gol do Inter. 9.240 agora. Atenção, Halber na bola e o gol. Gol. Halber. Olha aí, Marrento, Halber. Marrento, Halber. Ele bateu no alto. Já falei, né? Atenção. Vamos lá, Kelvin. Foi para a bola, bateu e o gol. Mais uma cobrança perfeita. Atenção. Autorizado. O jogador tricolor foi para a bola e o gol. Que frieza do Longarai. É gelado. Agora vem a última cobrança do Inter. Atenção. Foi para a bola, ele bateu e o gol. Bernardo Espinosa. Do Grêmio. Atenção. Foi para a bola, bateu e o gol. Apareceu o 4. Gol. Ou da equipe do Grêmio. Ficou alguma dificuldade por ali, tá? Eu acho que é o Tubarão. 4. Tubarão, Tubarão. Camisa número 4. Ô, Lorenzo. Nada contra você, tá, Lorenzo? Mas agora é a hora de você perder o pênalti e o Grêmio ser campeão, Lorenzo. A misa número 8 do Inter tá ali na bola. No centro do gol, o goleiro do Grêmio. Atenção. Foi para a bola, ele bateu. Errou! O Grêmio é campeão na categoria sub-12. É o momento, hein? Agora. É o momento. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Ergue a taça! O Grêmio é campeão do torneio da Primavera na categoria sub-12. E a festa da garotada Tricolor. O Grêmio é campeão. o Tricolor ergue a taça e agora tudo é festa também no gramado tudo é festa no gramado e a garotada vai pra torcida também pra comemorar